Música Vamos para a escala de Dó menor, vamos lá, ó, dedo um Agora a pergunta qual é? Professor, como eu vou fazer a escala menor no contrabaixo? Hum, boa pergunta Por exemplo, eu falei que o relativo de Dó menor é Ré sustenido Então o que você vai fazer? Amanhã é o seguinte, você vai lá achar o Ré sustenido, ó Ré sustenido Achei, ó, ó Na linha da tônica, da fundamental, tá? Então você vai contar, olha, você vai fazer a escala normal como se estivesse fazendo em Dó Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Só que eu estou em Ré sustenido Entendeu? Só que aí você vai contar seis, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olha onde eu comecei Tá? Então vai ser Eu comecei a partir do sexto grau no contrabaixo, mas no seu relativo Eu para fazer a escala no contrabaixo menor, eu tenho que fazer no relativo da nota Eu não vou conseguir fazer a escala menor em Dó Tá? Por exemplo, não tem como Ó A gente não vai Não vai dar certo Então a gente vai ter que ter essa manha Para a gente fazer aqui Vai fazer uma duetada Vai ter que ser lá no Vai ter que ser no relativo Pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora sobre cestas duplas É muito utilizado em qualquer instrumento esse dueto de cesta O que é cesta dupla? Eu vou falar do meu modo bem fácil Que é o que eu acho que o pessoal mais prefere Olha só como é que vai ser, ó Ó Vai ser Vai ser Eu posso fazer ela assim, ó Em cesta Eu posso fazer a mesma queda Ó, eu tava fazendo em tonal Eu posso fazer ela, ó Na preferência da pessoa, né? Ou o que o compositor fez na composição do arranjo da música Vamos usar essas escalas em vários jeitos e várias formas, né? Eu já fiz alguma introdução no passado assim, ó Que eu usei ela, ó Sexta, ó Tudo em sexta, né? Então a gente tem muito como utilizar esse tipo de dueto Olha esse exemplo aqui Ó Ó Ó Ó, ó a caída Beleza Mais um exemplinho com cesta Vamos lá Mais um exemplinho de cesta A gente pode fazer Mais um exemplozinho de cesta Então dá pra fazer passagens, colocações e arranjos em cima da cesta, né? Beleza, pessoal? Pessoal, vou mostrar aqui um pouquinho do ritmo de Guarani aqui Só um pedacinho pra você e vou dar uns exemplos de algumas introduções Pra vocês entenderem, tá? Olha só como é que vai ser esse ritmo Vou mostrar na prática mesmo, ó Vou fazer e já já a gente trabalha ele, ó Na prática aqui agora, vamos fazer na prática Como vai ser na prática? Dedo 4 no dó A gente tá no dó Dedo 3 no acorde maior de dó E o dedo, mesmo o dedo 4 vai lá em cima no contrabaixo Na terça Então basicamente é isso Dá pra acompanhar várias músicas fazendo esse elevado Tem uma bem... Quer ver, ó? Ó Ó, maior E menor Ó Ó o clichê Fica aí a dica da Guarani Dá pra tocar várias músicas nesse ritmozinho Beleza, pessoal? Só vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês aqui dos acordes tétrades, tá? Vou mostrar um por um Os naturais, tá bom? Vamos lá Primeiro a gente vai fazer um acorde diferente agora Fazer o dó oitavado, tá? Ó Dó, mi, sol Um, dois, três Ó E vou oitavar colocando o dó de novo, ó Esse aqui é o natural, correto? Mas eu tô usando quatro notas Porque eu tô repetindo o dó Agora se eu pegar meu dedo Meu dedo 4 E colocar no si bemol, ó Ficou com sétima agora Então ficou dó Mi Sol E si bemol, ó Acorde com sétima Né? E se eu abaixar meu dedo Se eu colocar meu dedo 5 Agora no si No si natural É um acorde bonito Sétima maior Estado fundamental com sétima Primeira inversão Segunda inversão Tá? Voltando O diminuto vai ser Ficou com sétima 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 Ficou com sétima